Mais um pro tempo regulamentar estourar E vem descendo o Grêmio com o Iago Camisa número 20, tá de frente pro gol Teve o chute, golaço! Golaço! GOOOOOOOL Do Grêmio! Do Grêmio, golaço! Camisa número 20, Iago De frente pro gol, meu filho Olha a chapada dele! Um golaço! 5 a 1, Grêmio Vai ficando com o título, Thiago Que golaço do Iago, jogador que merece Recebeu a bola no meio da quadra Conduziu com qualidade, cabeça erguida Achou um chute belíssimo, uma chapada na gaveta 5! 5 de acréscimo Guilherme Foi falado sobre a intensidade do time Da Guatemala, das trocas Efetuadas, mas o time cansou O time tá cansado, não consegue acompanhar O Grêmio, o Grêmio é muito superior, o Grêmio é muito melhor Não é pouca coisa não O esporte já não faz mais as trocas Mas vem descendo o time da Guatemala Pro perna direita Olha lá, chegou o Guilherme Fez o cruzamento! A bola vai pela linha de fundo Posse de bola do Grêmio Complete, Thiago A gente percebe A bola vai pela linha de fundo A bola vai pela linha de fundo Legenda Adriana Zanotto